Coisas de quando você era criança que você já fez Era coisa De que você era muito famoso Bom, gente, deixa eu andar no meu carro novo, né? Você viu esse carro que eles venderam? Nossa, não, 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 gente, não, 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 deixa eu passar, deixa eu passar Eu esqueci de alguma coisa Deixa o like, se inscreve no canal e ativa os sininhos Então, bora Coisa Que figurinhas é dinheiro? Hum Ai, ai, dinheiro Alguém quer dizer? Eu sou muito rico Será coisa? Fingi que você é cantor Ai, ah, ah, ah Mas nem me escuro Ah, ah, ah Hum 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 Terceira coisa Fingindo que água é bebida alcoólica Nunca bebe Isso é só um vídeo, galerinha É um narofo aqui Coisa Fingi que um carrinho de brinquedas é carrinho bate-bate Ui Sério, quem nunca fez isso na vida Você nunca teve fácil Coisa Fingi que você é do GTA C É um chapére derruta Seis Gente, foto Garofoco É um Rao Ró B Você Fernanda departmental kadal Obrigado.